Quem acompanhou a imprensa nos últimos dias dava a impressão que tinha mais gente instigando a invasão para justificar o seu discurso do que gente falando em paz. Aliás, parece até uma piada, o Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz e agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia. Dá para ver se ele consegue resolver o problema lá, porque como o Bolsonaro adora contar mentiras, ele adora fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão. Ou seja, até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer lá, mas de qualquer forma, eu acho que essa questão da guerra é uma coisa delicada, é uma coisa complicada que a gente não pode aceitar isso e é importante a gente chamar a atenção das Nações Unidas. As Nações Unidas precisam levar em conta que ela não tem mais a representatividade que tinha quando ela foi criada, em 1948. É importante ela lembrar que a geografia política do mundo mudou. É preciso colocar mais países para participar. As Nações Unidas, do Conselho de Segurança, não pode ser apenas cinco países que participaram da Segunda Guerra Mundial. É preciso que tenha a representação da África, da América Latina, que participe a Índia, que participe o Japão, que participe a Alemanha. É importante que a gente coloque novos países e a gente aumente a capacidade de governança da ONU. Que não seja uma instituição apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. E ela poderia ter tomado decisão para evitar essa guerra. Ela poderia ter feito muitas discussões, convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que não convoca em caráter emergencial uma Assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas entre quatro ou cinco pessoas que se acham donos do mundo, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Então é essa coisa que o Brasil precisa contribuir com intervenções duras para que a gente tente mudar a representatividade das Nações Unidas e tirar a ONU de ser uma coisa decorativa. É isso que eu acho que nós precisamos fazer. E o Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra. O povo precisa de paz, de emprego, de renda, de educação. É isso que o povo e o que a humanidade está precisando.